Deu muito bom e Flamengo venceu Palmeiras e se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 na manhã desta quinta-feira em Volta Redonda. Presidente Rodolfo Landim muda a postura e faz contato direto com o técnico Jorge Sampaoli buscando acertar os erros do departamento de futebol. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, na humildade, eu queria pedir a você para dar o like aí no vídeo, gente. É muito importante que vocês apertem o botão do like. Tem muita gente que assiste o vídeo aqui todo dia, mas não dá like. Então todo mundo aí aperta o botão do like porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento, tá certo? Bom, começar o vídeo aqui já falando a notícia boa, né? O Flamengo venceu o Palmeiras nos pênaltis hoje pela manhã lá no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda e é o mais novo campeão do Campeonato Brasileiro na categoria Sub-20. Um time aí de Peterson, Lohan, um time muito bom. O Flamengo tem a categoria de base muito forte, que se sagrou campeão nessa manhã de quinta-feira lá em Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, uma disputa que foi para os pênaltis. Logo após o jogo, claro que o Verton, que é um dos mais experientes aí dentro do Sub-20, pegou o microfone e esculachou tanto o Palmeiras, que foi o derrotado, como também o Vasco. Isso porque esse ano o Flamengo perdeu o Campeonato Carioca para o Vasco. Aí teve um jogador do Vasco que deu uma provocada. Falou, ah, os caras desceram o Matheus Gonçalves, desceram o Igor Jesus e tal. Da próxima vez desce o Bruno Henrique e o Gabigol. Aquela palhaçada que faz parte também do futebol, né, mano? Não tem jeito. E aí hoje o Flamengo campeão do Campeonato Brasileiro, o Verton, tem até um vídeo nas nossas redes sociais, ele falando. Os caras ganharam um Carioquinha e tal, e ficaram comemorando. Mano, isso aqui é o Flamengo, e depois também em suas redes sociais, ele falou, ó, e a gente nem precisou descer o Matheus Gonçalves, não tá mais aqui, também não veio o Bruno Henrique, também não veio o Gabigol, e a gente foi campeão. E o mais engraçado é que eu acho, se eu não me engano, o Vasco nem jogou esse Campeonato Brasileiro. Isso porque só pode disputar o Campeonato Brasileiro as 20 primeiras equipes do Campeonato Brasileiro, as 20 primeiras equipes da categoria principal. E o Vasco no ano passado terminou com uma 21ª ou a 22ª. Portanto, como não tem Série B nas categorias de base, o Vasco não pode disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20. E aí a molecada, é claro, depois de ser campeão, caiu em cima e tá certo, faz parte aí do futebol. Bom, a diretoria do Flamengo se reuniu hoje com a diretoria do São Paulo. Por quê? Vou explicar a vocês. Trouxe no vídeo de hoje de manhã todas as dificuldades aí que foram impostas pelo São Paulo pra troca do ingresso pro jogo da final da Copa do Brasil. A diretoria do Flamengo tenta alinhar com a diretoria tricolor o seguinte, mantém o preço do ingresso, porque isso você não consegue mudar, mas facilite na troca. Permita que a troca seja feita no dia do jogo, ali nas proximidades do Morumbi, ou talvez até um dia antes do jogo, nas proximidades do Morumbi. Esse foi o pedido da diretoria do Flamengo junto à diretoria do São Paulo. Vale lembrar que o ingresso pra torcedor do Flamengo no Morumbi também será R$ 700. Além de R$ 700 a inteira, R$ 350 a meia, os torcedores terão do dia 16 até o dia 19 pra poder trocar o ingresso. Ou seja, não vai poder ser trocado depois. Torcedor rubro-negro que mora no Rio e compra o ingresso vai ter que ir a São Paulo e depois volta pro Rio e depois vai pra São Paulo de novo. E é justamente isso que a diretoria do Flamengo tá tentando alinhar com o tricolor paulista. E aí entra o que eu falo. Você vai. O Flamengo, na minha concepção, errou e errou muito na maneira que conduziu essa questão do preço do ingresso, colocou o ingresso caro. E aí o São Paulo ficou chateado e deu o troco. Só quem sofre com essa história toda? O torcedor rubro-negro. Só quem só é prejudicado nessa história toda? O torcedor do Flamengo. Bom, vou mudar o assunto aqui. Vou falar agora do presidente Rodolfo Landin. Porque assim, o Landin mudou a postura dele na condução do departamento de futebol. Ele tem sido pessoa muito frequente no Ninho do Urubu. Qual é a ideia do Landin? É de nesses próximos dias dar o máximo de respaldo ao técnico Jorge Sampaoli. A ideia do Landin é mostrar para o Sampaoli assim, Sampaoli, você que manda no time. Dá todo esse respaldo ao Sampaoli. Já que o próprio presidente Rodolfo Landin, ele foi voto vencido quando o Conselho de Futebol se reuniu. Vencido não, né? Ele foi voto quase que único. Quando o Conselho de Futebol se reuniu e o Conselho de Futebol do Flamengo decidiu pela demissão do Sampaoli. O Landin percebeu que o Sampaoli está sem respaldo no departamento de futebol. O Landin percebeu que o Sampaoli está sem moral, tanto com os jogadores como também com os dirigentes. Semana passada ele tinha ido no Ninho, havia feito uma reunião lá com os jogadores e tal. E fez uma reunião também com o Sampaoli. Conversou especialmente com o Gabigol. E tem frequentado desde então o Ninho constantemente. Por que essa mudança de postura? Ele está de olho no departamento de futebol até tentando corrigir algumas coisas. Até tentando aparar algumas arestas aí que acabou o Marcos Braz deixando aberto. E aí eu vou falar uma outra parada. O presidente Rodolfo Landin, ele é contato direto com o Sampaoli. Normalmente os problemas do futebol, ele sai do Sampaoli. Aí ele ia para o Gabriel Andreata, que ia para o Braz, que ia para o Bruno Spindel. Para só depois chegar no Landin. Landin mudou isso. E qual é a nova posição dele? Sampaoli tem acesso direto a ele. Então Sampaoli e Landin estão conversando quase que diariamente. Tentando resolver aí todos os problemas ou possíveis problemas do departamento de futebol. Eu vou esperar, vou falar uma parada. Se esperou a vaca ir para o brejo para ter essa postura. O Landin sumiu por um bom tempo. O Landin abandonou por um bom tempo. E agora que tipo assim, mano, a água já está batendo no pescoço. A situação está bem complicada. Ele está com essa, ah, vai para o Ninho todo dia. Mano, tem que fazer isso. O presidente do Flamengo tem que fazer isso constantemente. O presidente do Flamengo tem que ser figura atuante no futebol. Tem que ser figura atuante no departamento. Tem que estar por dentro do que está acontecendo. Não agora, tipo assim, agora que a gente tem uma Copa do Brasil aí pela frente. Os dois jogos disputados e tal. Então assim, tem que ficar. Se for campeão da Copa do Brasil, tem que continuar com a mesma postura, Landin. Para poder a gente conquistar o Campeonato Brasileiro também. Não pode mudar. Campeão da Copa do Brasil, relaxa. Não relaxa. O pé tem que continuar no fundo. Cobrança. Se é o Sampaoli, o técnico que você escolheu, então respaldo para o Sampaoli. Enfim, essa postura tem que continuar mesmo depois da final da Copa do Brasil, o Flamengo sendo campeão. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Falar agora do treino do Flamengo de hoje. Porque o Flamengo treinou hoje. E, até atualizar vocês, no treino de ontem, o Cebolinha não esteve presente. Por que o Cebolinha não esteve presente? Ele não esteve presente porque o filho dele nasceu. Então ele estava ali naquela licença paternidade. Porém, hoje, o Cebolinha já foi em presença no treino. Já treinou com os demais companheiros do grupo. Já fez o seu serviço de treinamento normal. E eu já aproveito o espaço aqui para desejar toda a felicidade e saúde para o filho do Everton Cebolinha. Que você, Cebolinha, seja igual ao Everton Ribeiro. Quando o Everton Ribeiro faz, o menino começa a jogar bem. Então, seja igual ao Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vivia... Não sei se vocês vão lembrar. Em 2018, o Everton Ribeiro vivia uma fase ruim no Flamengo. Ele fez o primeiro filho dele, o Guto, o Augusto. Mano, o moleque... O Everton Ribeiro cresceu muito depois que teve o menino. Então, que você seja assim também, Cebolinha. Que você cresça bastante. Bom, vamos mudar o assunto aqui e falar do Diogo Alves. É o goleiro que estava hoje defendendo a meta do Flamengo na partida contra o Palmeiras. E, assim, esse garoto dá muito orgulho para a gente. Ele é um dos sobreviventes daquele acidente do Nindorubu no dia 8 de fevereiro de 2019. Por isso, o garoto, assim, dá muito orgulho. É muito legal a gente ver o garoto conseguindo passar por toda essa dificuldade. E conseguir jogar e conseguir performar no futebol. Fiquei muito feliz quando eu vi que era ele que estava no gol. Fiquei muito feliz quando eu vi ele segurando ali a taça. E até postei isso na rede social. Tipo, pô, olha a vida, né? Em 2019, ele estava no hospital recebendo a visita do Diego Alves, do Odinei. E agora está aí levantando taça. É até uma lição boa para a gente tirar para a gente. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Lembrar você que não é inscrito no canal para se inscrever no canal. Acionar o sino da notificação é muito importante para a gente. Também gostaria de pedir desculpa gravando vídeo aqui dentro do carro. Eu sei que as condições de iluminação, de áudio, não são as melhores. Mas a gente está aproveitando essa semana para resolver algumas coisas. Semana sem jogo e tal. E peço desculpa a vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Tamo junto. Amanhã o Flamengo volta a treinar. Deve folgar aí no domingo essa semana. E aí tem segunda e terça de treino. Terça viaja para Cariacica para enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom? Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu.